Conta! 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 Eu tinha 17 anos e eu era virgem, né? Aí uma menina muito bonita da cidade começou a dar bola pra mim. Eu falei, acho que eu vou ter alguma coisa com ela. Eu tinha 17 anos, eu peguei o carro, imagina, naquela época não tinha nem carteira, né? Estádio muito pequena, eu passei na casa dela, peguei ela, coloquei no carro, aí era uma caravan. Lembra daqueles caravãs? Parece um carro de funerária, né? Bem grandão, né? Aí, onde que eu vou levar, né? Não tinha grana pra motel. Aí tinha um lugar bem no centro da cidade, que era meio alagado, mas eles estavam fazendo uma estrada, assim, pro fundo do terreno, assim. Então tinha uns 200 metros pra entrar, assim. E estava cheio de tubo, desses pra colocar encanamento, bem grandão, assim, então só tinha passagemzinha, assim. Aí, eu parei o carro lá, vidro fechado, eu não sabia fazer direito, né? E tá, e tá, e vai, e vai, e tu, e pá, e tava bom. Aí, de repente, imagina, era só uma estradinha fininha, eu coloquei o carro aqui. Aqui tava cheio de tubo, assim, de construção. Só que essa era uma estrada única, assim, pro fundo do terreno. De repente, na frente do carro, quando tava tudo embaçado o meu carro, acendeu uma luz. Era um carro que tava de frente querendo sair. Meu Deus! E aí, e agora? E eu tava pelado, ela tava pelada. E aí, eu peguei, engatei e ré, quando fui olhar pra trás, não enxergava, tava tudo embaçado. Eu falei, eu vou cair no brejo. Eu vou bater nesses tubos, vou cair no brejo. Pelado. Eu fui, pelado, eu fui dando ré. Eu fui dando ré, com o carro, né? Fui dando ré, fui dando ré. É, com o carro. Ponte direito, Celso. Até eu fiquei confuso. Fui dando ré, fui dando ré, fudendo ré, fudendo ré. Aí, assim, devagar, aí eu consegui sair. Quando eu consegui sair, o cara vinha vindo, assim, de frente também. Mas ele não sabia que tava acontecendo, né? Então, eu tava com o carro e ele querendo sair. Aí, eu saí, entrei no asfalto assim. Falei, e agora? Falei, o que que vai acontecer? O que eu vou fazer, né? O que que eu fiz? Eu fugi. Eu peguei o carro e... Tcham! E passei no centro da cidade, dirigindo pelado. Falei, não é? Você imagina se eu bato o carro? Meu Deus. Que loucura, né? Passei ali e foi a minha primeira vez. Foi muito legal. Essa primeira vez ninguém nunca esquece, né? Foi muito legal. E aí, eu lembro até hoje, ela falou assim pra mim. Eu quis dar uma de bacana que eu sabia das coisas, né? Eu acho até hoje foi meu irmão que mandou aquele safado ela fazer isso comigo. Fazer isso. Porque depois ela falou assim pra mim. E aí? Agora você não é mais virgem. Deu certo o plano. Deu certo. Eu acho que foi meu irmão. Deve ter sido. Mas não ficou um trauma, não. Ficou coisa boa. Não, ficou coisa boa. Ficou coisa boa. Exatamente. Agora tem dinheiro. Não precisa enfiar o carro nos buracos, né? Agora... Agora é no asfalto. Agora é no asfalto. Você já usou carro pra fazer as coisas? Já. É bom. A minha tia tá aqui, Celso. A minha tia. No ônibus. No ônibus. Ônibus. Jet ski. No jet ski? Foi. No Marberistan. No jet ski? Passa com a Suzana. La vai unm وبhая, é aí? Não? Ha, 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 Ha-Ha. No. Ah!!! Ah. 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 Ah.